Música Para o Rock Generator estar no bar do festival é de crescer como movimento, de crescer como atitude e de estar fazendo parcerias com as outras coisas que já acontecem tal qual o festival há 50 anos e a gente mostrar que mesmo novo a gente pode estar junto e construindo de uma forma bem bacana e bem nova Música Essa integração é muito importante porque ela fortalece o próprio movimento como não tem essas coisas de grandes contratos, grandes gravadoras as coisas são independentes, quanto mais a gente está junto e unido nesses rolés mais o rolé se fortalece e a gente vai caminhando junto Música Eu acho que o rock'n'roll para a cidade de Ouro Preto são coisas que não são separadas O rock'n'roll é transgregente tal qual Ouro Preto é desde a Inconfidência até a ditadura, essas coisas que a gente vive lutando para construir uma coisa melhor, que é uma cidade nova, uma cidade de luta Música 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 Música